O rodízio do abastecimento de água em Juiz de Fora continua até o final de janeiro. Os mananciais estão muito abaixo da capacidade. A situação não era para estar assim, se a estação de tratamento de água de chapéu duvas estivesse em funcionamento. Um erro na obra atrasou o serviço e a inauguração, já viu, né? Agora vai ter que ser... É, eu quero ter lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Quer ver com a gente? Aí, como é que é, Zé? Tá resmungando, né, Zé? Você tem que... vai ter que parar, Zé. É um banho por semana mesmo. Vai ter que parar, não tem jeito não. Vamos apanhar? Olha aí, olha como é que está a situação. É com você, Davi, na tela. A represa de chapéu duvas tem 12 quilômetros quadrados de espelho d'água, um volume de 146 milhões de metros cúbicos, 11 vezes maior que o volume da represa doutor João Penido. Em 2012, a estação no Distrito Industrial, que recebe a água do Ribeirão do Espírito Santo, foi ampliada com o objetivo de tratar também a água da represa de chapéu duvas. A obra do PAC custou 10 milhões de reais e contou com recursos do governo federal com contrapartida da Sesama. Mas antes de ser inaugurada, a nova unidade já apresentou problemas. Em janeiro de 2013, técnicos da Sesama perceberam um trincamento entre a unidade antiga e a nova. Houve um problema na fundação da estrutura dos filtros. Então, nos pontos de ligação dessa estrutura com as outras estruturas, ou seja, os pontos mais fracos, eles sofreram esse trincamento. Após o aparecimento das trincas, a Sesama contratou um geotécnico especialista em fundações para avaliar o que poderia ser feito. Segundo a companhia de água, o perito identificou uma falha no projeto no cálculo da fundação. A própria empresa que projetou toda a ampliação aqui da estação, ela foi notificada a apresentar uma solução. A solução apresentada foi um reforço de fundação. A reforma está sendo executada e ficou no valor de 550 mil reais. O reparo deveria ser feito antes das chuvas. A Sesama alegou caráter de urgência para fazer um processo simplificado de licitação entre as firmas que já prestam serviço para o órgão. E aquela que deu o menor preço que foi contratada para executar. O orçamento dessa obra ficou em torno de 500 mil reais. Esses quantitativos são fiscalizados durante a execução. E esse valor está sendo, na verdade, antecipado pela Sesama. O processo de apuração das responsabilidades continua em andamento. E a empresa que for determinada como responsável é que fará o ressarcimento, seja do ponto de vista administrativo ou judicial, se for o caso. A estação antiga tem capacidade para tratar 600 litros de água por segundo. Com a doutora de chapéu duvas, este volume aumentou para 750 litros por segundo. Agora, com a inauguração da nova unidade, esta capacidade aumenta ainda mais, chegando a 1.200 litros de água por segundo, o dobro do que era inicialmente. A água tratada nesta estação abastece 55% da cidade. Segundo a Sesama, o reforço estrutural está previsto para terminar este mês. O reforço de fundação tem previsão para conclusão no mês de dezembro ainda. E aí sim a gente já consegue operar o sistema como um todo. Então a previsão é que em janeiro a gente já consiga operar a estação com maior capacidade. Obrigado.